5 razões incríveis para você não abrir mão do seu cafezinho diário. Você sabia que essa bebida pode te deixar mais concentrado? Ajudar na queima de gordura durante o treino e até mesmo proteger o seu fígado? Fique ligado para descobrir mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma bebida que muitos de nós amamos, o café. Você já parou para pensar nos benefícios que aquele cafezinho diário pode trazer para a sua saúde? Se não, está na hora de descobrir. Então vamos lá! Aqui estão 5 motivos convincentes para você não abrir mão do seu cafezinho matinal. Vem comigo! O primeiro é mais energia e concentração. Imagine que você tem uma apresentação importante no trabalho pela manhã. Você acorda um pouco sonolento, mas depois de tomar uma xícara de café, sente-se mais alerta e focado. Isso acontece porque a cafeína no café bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, ajudando você a se sentir mais desperto e concentrado. O segundo motivo é o apoio à queima de gordura. Digamos que você decidiu começar a fazer exercícios regularmente para perder peso. Antes de sua sessão de treino, você toma uma xícara de café. Durante o treino, você percebe que tem mais energia e consegue se exercitar por mais tempo. Isso ocorre porque a cafeína no café estimula a liberação de ácidos graxos das células adiposas, ajudando-o a queimar gordura para obter energia. O terceiro motivo é acelera o metabolismo basal. Ao longo do tempo, você percebe que mesmo quando não está se exercitando, consegue manter seu peso com mais facilidade do que antes. Isso pode ser atribuído ao efeito do café em acelerar seu metabolismo basal. Com o tempo, o consumo regular de café pode aumentar sua taxa metabólica em repouso, ajudando seu corpo a queimar mais calorias mesmo quando você está apenas descansando. O quarto motivo é o supressor de apetite. Em um dia agitado, você se apega trabalhando sem perceber a hora do almoço. No entanto, ao tomar uma xícara de café pela manhã, você percebe que consegue passar mais tempo sem sentir fome. Isso acontece porque a cafeína no café pode diminuir temporariamente seu apetite, permitindo que você se concentre em suas tarefas sem ser distraído pela fome. O quinto motivo é a proteção ao fígado. Você mantém uma dieta saudável e equilibrada, mas ocasionalmente desfruta de uma refeição um pouco mais indulgente, como um jantar rico em gorduras. No entanto, você se sente menos culpado sabendo que seu consumo regular de café pode ajudar a proteger seu fígado. Os antioxidantes no café ajudam a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo no fígado, proporcionando uma camada extra de proteção contra danos causados por alimentos menos saudáveis. É importante ressaltar que, embora o café ofereça uma série de benefícios para a saúde, é necessário consumi-lo com moderação. O consumo excessivo de cafeína pode levar a efeitos colaterais indesejados, como nervosismo, insônia, palpitações cardíacas e irritabilidade. Portanto, é recomendado limitar a ingestão de cafeína a não mais que 400mg por dia, o que equivale a cerca de 4 xícaras de café. Por fim, lembre-se de que os benefícios do café são maximizados quando ele é consumido na forma preta, sem adição de açúcar, adoçante ou chantilly. E é claro, não se esqueça de manter-se hidratado ao longo do dia, pois o café não substitui a água. Então, que tal desfrutar de uma xícara de café e aproveitar todos esses efeitos positivos para a sua saúde? Se você gostou de conhecer esses incríveis benefícios do café, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. e deixe nos comentários se você já sabia de todos esses benefícios ou se ficou surpreso com alguma informação. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!